E aí rapaziada, estão afim de participar de mais um sorteio? Esse aqui é muito especial. Estou sorteando 4 pneus da Pneus Store, pneus Aptane, uma sacolinha cheia de brindes da Drift HQ, mais alguns produtinhos da VD40 e esse boné, rapaziada. E para participar é muito simples, rapaziada, é só ir lá na foto oficial do sorteio, marcar dois amigos nos comentários e também seguir a VD40, a Drift HQ, a Pneus Store e o Bruninho aqui também, né? É muito simples, né rapaziada? Lembrando, pessoal, que a Pneus Store vai fornecer pneus Aptane da medida 13 ao 17. Então, independente do carro que você tenha, você vai passar as medidas, eles vão mandar o pneu correto para o seu veículo. Galera, então é isso. Conto muito com a ajuda de vocês. É só começar a seguir três perfis muito facinhos, muito simplesinhos e marcar dois amigos na foto. Então, muito obrigado, cruzem os dedos e boa sorte a todo mundo aí. Fala, rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Barra, começando mais um vídeo para o canal. Galera, eu tô aqui no estúdio de tatuagem, mano, porque eu fiz duas tatuagens novas, minhas primeiras duas tatuagens, eu fiz a minha logomarca aqui do canal. E eu também fiz aqui, ó, a árvore dos caçadores de lenda, mano. O bagulho foi louco. Todo mundo achou aqui que eu ia amarelar, velho, mas eu... Achamos? E, ó, queria agradecer o Bruno aí. Mano, o cara, como é que fala? Tirou a virginidade? Não, né? Não, não sei. O cara, hoje ele tirou... Tá, tá, tá. Foi o primeiro cara que tatuou. Eu acabei de tatuar. É, é isso aí, mano, é isso aí. Então, ó, rapaziada, eu tô deixando aqui no link aí o Instagram dele, mano. Quem quiser fazer tatuagem não doeu nada, mano. Foi bem de boa. Porém, mano, agora eu tô indo mostrar pros caçadores de lenda, né, mano? Eu já vi. Eu já vi. É, não, é, mas pro Renato, pra galera. Não sei quem vai estar em casa, mas eu vou mostrar pra eles. O Léo e o Renato tá lá em Porto Rico. A gente liga, faz FaceTime e mostra. Ele não vai acreditar. Galera, não sei o que eles vão achar. A gente fez essa árvore, uma forma de homenagear. Por tudo que eles já fizeram por nós, o Renato me ajudou muito no começo do canal. Tá ajudando bastante. Ele recebeu a gente com muito carinho aqui em Londrina. Então, a gente fez essa homenagem pra eles. Vamos ver se eles vão curtir, se eles vão aprovar. Se eles não gostarem, o que a gente vai fazer? Vai ficar assim, ó, que nem um frango. Vai cortar o braço fora, mano? Vai cortar a metade. Não, aí, vai. Todo mundo vai cortar daí? Eu vim aqui, vou pintar de verde, colocar umas bolinhas. Umas bolinhas, botar as maçãs. Não, mas acho que eles vão curtir, né? Gui, tu que já conhece eles no mais tempo. Vai, o Renato vai... Eu acho que o Renato não vai acreditar. Mas o Léo e o Renato também não vão acreditar. Ah, mano, eu também vou falar pra vocês. Eu não tava acreditando até agora que eu ia fazer essa tatuagem, mano. Mas a hora que vocês fizeram, eu pensei, mano, o bagulho é sério mesmo. Olha, a tua árvore tá pegando fogo aqui. Vamos embora lá na casa, então? O mais legal disso tudo isso aqui é a reação do Jorge, como ele tá agora, o movimento. Quando ele sentou na cadeira pra fazer a tatuagem, já começou o movimento robótico, assim, ó. Falaram de mim, ele foi mais cagão, mano. E agora ele tá assim também, ó. Ó, vamos embora disso. Galera, quem quiser ver o vídeo da tatuagem em si, mano, a gente fazendo a tatuagem, vou tá deixando aqui também, vai aparecendo no cardzinho em cima. Foi legal o vídeo, a gente, né, brincando aqui, mas foi legal. Bora lá na casa pra gente ver o que a gente vai fazer. Rapaziada, chegamos em casa. Mano, eu tô com medo, viado. Renato tá aqui, mano, na caminete dele ali. Chegamos em casa. Eu tô com medo. Chegamos em casa? É, na casa dele, né, não falei com a câmera. Eu já mudei a mudança a vida. Ei, eu acho que ele tá até cantando aí. Mas eu tô com medo. Tá ouvindo, mano? Você tô com medo? Por quê? Mano, eu tô com medo, sabe por quê? Porque já pensou, ele falou assim, cara, vocês ierem, cadirem a minha casa, fizeram o trollagem com o meu carro, agora vocês meteram as tatuagens com essa doutrina. Vocês acham que são quem, né, velho? É verdade. Ah, eu acho que ele vai ficar lisonjeado, né? Isso, vai. Mostra a todo mundo aí. Cara, é isso aí, ó. Aí, ó. Aí, molecada, aqui, ó. Mostra a tua também? A minha aqui, ó. Mano, bora lá, vamos ver o que vai dar, vamos ver se o Renato não gostar, ferrou. Tá, bora, 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 bora. Meu Deus do céu. O que vocês vão falar, hein, só pra saber? Surpresa! Vamos lá. Boa noite. Vamos falar se o emprego é meu mesmo? É. Nossa, gente, Giovanni. Gente, Giovanni. Ah, não, é... Rick Hey, velho. Rick Hey. Renato, nós vamos conversar sério. Tem que trocar uma ideia. Vamos conversar sério. Vocês querem aprontar. Não, tô adorando morar aqui. Não, não. Tá muito bom. Já falei pra minha mulher que não vieram mais relação. Já? Ah, eu abandonei. Mentira, mentira. A gente é mal educado, a gente chegou aqui e não cumprimentou ele, né? Como assim? Eu vi o Renato hoje, ó. Mas tem que cumprimentar. Vocês estão aprontando, mano? Não, 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 não. Vou cumprimentar de novo. Vocês estão aprontando, hein? Eu também vou me espreguiçar. Vocês estão aprontando, cara? Cara, tu viu o chinelo do Jorge ali? Aqui, ó. Aqui, ó. O chinelo dele, ó. Ali, chinelo. Mentira! Caraca, o Jorge é louco, mano. É de verdade, é de verdade. Eu duvido que é de verdade. Claro que é aqui, ó. Eu tô bem rápido esse plástico aí. Não tem o couro junto. Ah, caralho. Ah, não é, mano. É, é de verdade. E a Zé é louco, mano. O Jorge é doido da cabeça. Ah, é de verdade. É de verdade, mano. Tá louco. Explica aí qual que é a pira, mano. Ah, é. E aqui? Ah, mano, aí, ó. Não, tá doido, mano. Ah, não, eu não sei, mano. Vocês sabiam quando é a tatuagem de verdade, você finge dar um tapa, tá ligado? Aí, cara, tá doido, ó. O que mais doeu foi essa raiz. Foi, mano. A minha também, ó. Olha, mano. Mas quem deu na cabeça pra vocês dois fazerem essa tatuagem, mano? Mano, não sei, cara. Ou o Jorge chegou e falou bem assim pra mim. Boto, olha só. O que que tu achou disso aqui? Eu falei, não sei, cara. Parece um raminho de salsa. Aí ele falou assim. Então tu não gosta de alface? Eu gosto. Então vamos fazer de um pequenininho. Mentira. Mano, isso aqui é uma homenagem pra ti. Entendeu? Mas... Forma de agradecimento, né? O Bruno também fez, cara. Eu? Bruno é cagão. Não, o Lomba fez também. Não foi só os dois. O Lomba fez. Aí, ó. Ah, essa não é, mano. Aí que é. Aí, ó. É, mano. Tá inchado, velho. Caraca, vamos de fazer. Os três, mano. É, eu sou diferente, né, manda? Eu fiz a minha. Ah, eu fiz a sua. Beleza dele. Não, tá de boa. E eu fiz essa aqui também, daí, ó. Meu Deus, vem aí, cara. Quando eu pego a minha arma pra não começar a sair atirando? Deixa eu ver. É, mano. Claro que é. O sangue ali, ó. É o sangue. Não, não tá doendo mais. Tá vendo o sangue? Deixa eu ver. Ah, mano. O que deu na cabeça isso aí, mano? Ah, cara, se tu falasse que tu tava fazendo uns caçadores. Forte. Santa Catarina, então. Tá pronto já. Vamos, vamos, vamos. Vamos com o mapa. Mano, é isso aí. Vamos fazer assim, ó. Essa imagem aí, ó. Pra tudo pegar. Aí, ó. Doc, quem é isso aqui? É que ele pintou a pipa. Caralho, mano. Não, explica. Cara, eu tô sem reação, mano. É que assim, ó, mano. Tu tá ajudando pra caramba a gente. Não, não foi só por isso. Não, tu já me ajudou muito, tá ligado? Ah, você ia fazer a árvore? As dois anos. E aí, a gente quis fazer uma homenagem, uma forma de agradecer, mano. Olha lá. Vou abrir pro coração, entendeu? Como é que é? Vou abrir pro coração hoje. Abre então, mano. Ainda bem que é o coração, né? Sim, Renato. Nós somos mandados embora de Santa Catarina. Não, eu não queria falar, mas eu vou ter que falar. Nós já estamos aqui quatro, cinco dias, eu não lembro mais. Tá tudo bom. Estamos comendo de grátis. Bebendo de grátis. Eu adorei essa vida. Tá sem esposa. Não, isso aí não tá fazendo muita falta. Não, eu tava fazendo assim. Não, é o seguinte, Renato, isso aqui é uma homenagem, cara. É que assim, o Bruno, tu já ajudou ele e todo mundo sabe disso, tá ligado? Tu ajudou o Bruno, agora tá ajudando nós, tá ligado? Não, mano, é real. Tu tá ajudando nós, tá ligado? Ah, mas, mano, nunca cobrei nada, velho. Não, mas... Só uns rolê de porte, de vez em quando. Puta que pariu. O Bruno é fó, o Bruno não é o mundo. Pelo menos o dinheiro que eu paguei na tatuagem, né, cara? Foi de graça. Pelo tatuagem, foi o maestro que fez. Foi o 0800 ainda. Foi o maestro. E fala aí, foi a primeira vez que eu fiz tatuagem. Eu cheguei... E o maestro já fez tatuagem. Todo mundo já fez tatuagem. Ele tem a mão leve, cara. Aqui doeu um monte. Ele é gordo, mas tem a mão leve, cara. Isso, ele é da hora, mano. Ele é bom. Mas e aí, o que a gente quer saber é se tu curtiu, se tu aprovou. Mano, eu não tô acreditando. Se ele não... Eu quero ver, depois te ouvir, mano. Tipo assim, se foi trollagem... Não, teve trollagem. Deixa eu ver, mano. Não é possível, velho. Como vai ser trollagem, cara? Tem sangue aqui, o troço tá inchado. É que precisa da tua bênção a tatuagem, né? Tu vai ter que dar uma lambida aí, cara. Nossa, não é possível, viado. Isso aí é loucura, mano. Ah, eu só sei que o Bruno vai apanhar. Quando chegar aí, você vai apanhar. Não é, viado. Não pode ser. Eu não tô acreditando, mano. Pega uma faca aí, mano. Cata ali uma... Na água e vamos lá. É, vamos ver. Não, isso aqui vai infeccionar. Mano. Vai, lava aí, Jorge. Ardeu, Jorge? Aqui, lavar o quê, mano? Aqui, ó. Fizemos aqui. Ah, não sai? Aqui, ó. O Bruno vai mostrar o telefone. Câmera lenta ainda, mano. Isso aí. Olha lá, câmera lenta, ó. Aí, ó. Não, onde que é isso aí? É a mão do longo. É a minha mão. Ah, sei lá, pelos pelos pelos, não é minha, né? Os meus pelos não são brancos, é preto? É o meu braço, acho que tu filmaste. Aí, ó. Aí, tamo aí, mano. Caralho, vocês são malucos, mano. Só que é o seguinte, Renato, eu vou te dizer uma coisa. Fala, fala. Achei que você tava de trollagem. Porque eu achei que tava de trollagem. Cara, é que assim, ó. O Bruno falou assim, agora o Renato, vamos ver se ele aprova. Mano, você não aprova. E aí, vou ter que cortar o braço, mano. Vou ter que cortar o braço. Não, eu aprovo, mano. Deixa eu ter nem o que falar. Porra, sério? Já, mano, já é meio que a superdenda. Sério, mano? Já tá um. Então, eu vou te mostrar outra que eu fiz nas costas. Não, eu fiz outra nas costas. Duvido. Fiz Hunter, mano. Não vai botar a pena. E aí, a cara que tu fez aqui, ali. Se você fez Hunter, você entra pro caçador na hora, mano. Olha aí, ó. Peraí, cadê a caneta? Cadê a caneta? Cadê a caneta? Olha lá, mano. Viu? Falei pra fazer. Acabou com a minha vida, o viado. Falei que eu ia fazer. Não, pra que se encher. Aí, ó. Eu ia ser caçador, mano. Ele queria fazer uma aqui escrito Renato. Na virilha. Nato, na verdade. Natinho. Natinho. Natinho, mano. O Boquinha, vem ver, Boquinha. O Boca tá aí, aí. Agora, nossa. O Boca tem medo de agulha. Boquinha, você vai acreditar que eles fizeram, mano. Tá tocha do caçador de agulha. Nem é que o caçador não fez. É que eu... Tu não tem? Tem medo de agulha, mas vocês fizeram mesmo? Aham, tem medo de agulha. Olha o braço do cara aqui, mano. E aí, eu quero fazer essa do Boquinha também, ó. Qual? Essa aí, capacete de peixe. Capacete de peixe? Que capacete de peixe? Deixa eu ver. Isso aí é o novo peixe, mano. Ah, tá. Essa do peixe eu queria fazer, hein. Por quê? O que é o peixe? Peixe é quando eu comecei o meu canal. Eu fazia vídeo de pesca, de moto, de carro, de comigo. Ah, de moto? É, de moto. De moto, de carro. De moto, de carro. Tá, vem que... De gravidez também? De gravidez também. Olha, olha, olha. Mas sério mesmo que vocês fizeram? Aí, mostra aí, mano. Aí, ó. Não, pô. Vocês estão fazendo errado, pô. Não é de verdade? É que nós fizemos um ensaio, pô. O ensaio. Ah, o ensaio. Apreta aí, a gente fez um ensaio aqui. Deixa eu ver se é de verdade. Olha, Jorge, o ensaio, pô. Aqui. Assim, 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 ó. Ficou da hora, hein. Mas, mano, na moral, na pele assim, ó, fica pretinha, mano. Sabia? Como assim na pele, assim? Tipo assim, ó. Eu vou aqui em mim, tá ligado? Vim desnutrido. Vai perdendo a cor. Aqui dentro, não. Porque eu não... Quer dizer, quando a pele é boa, assim? Quando é igual a mim, é... Não, não é que é boa. É que você não fica no sol. Nunca trabalhou na roça, né? Ah, então a tatuagem fica mais... É que ele é que tinha apartamento, né? É que ele tinha apartamento. E aí, mais gostou? Aprovado? Ah, vocês estão de parabéns, mano. Tem a bênção? Tem a bênção, né? Não tem? Fechou, mano. Quis até fazer essa música pra vocês. Então faz aí. Quero fazer essa música para o Boto, no bar, Jorge, no bar de... Ah, eu vou chorar. Caralho, hein? Boto. Não, você não conhece. Mano, eu tava desacreditando. É verdade, mano. E os outros caçadores de lenda, não vão ficar sabendo? Hã? Não vão ficar sabendo? É que tem alguns que não estão aqui, né? É, tem alguns que não estão aqui. Amanhã, talvez. Aê! Tudo bom, mano? Quem tá aí também? Oh, Renan. Mano, quero mostrar uma coisa pra você. Chega aí, cola aí, cola aí. É grande, é de drift. Não, mano. Não é nada de drift, mano. Eu fiz uma homenagem pra rapaziada. Vocês sabem. Mentira! Tô vendo aqui. Ih, droga, eu tô segurando a câmera. Mentira, mentira. É falso, é falso. Não, eu fiz de verdade, mano. É de verdade mesmo, cara. Agora eu vou falar pra vocês. Eu nunca tinha feito tatuagem. Agora você imitou, hein? Não, eu falei já. O Renato deu... Ele não acreditou, mano. Eu fiz outra também. Essa aqui é a minha. Ah, legal, mano. Eu tenho aqui também, ó. Tem o meu nome e tem a arvinha aqui desse lado, ó. Que massa. Então, eu nunca tinha feito tatuagem, eu pensei. Você vai gravar. Você vai querer fazer mais. Fazer mais. Todo mundo falou isso. Você é branquelinho e eu já metia duas fachonas aqui, assim, pretona, ó. Caraca, mano. Tá topo, mano. Não, aqui, ó. É, mete o bagulho novo. Mas dói, né? Não. Não dói? Dói aqui, ó. Então, eu fiquei com medo de fazer aqui, né? Foi de boa? Foi de boa. Só aperto do pulso aqui que dói um pouco mais. Ah, mas deve ser de rena, Bruno. Sério, mano. Não é, mano? Não é, porque tá vermelho. É, tá vermelho, cara. Eu já passei bastante protetor. Eu tava no sol. Então, a ideia foi uma homenagem, mano. Porque o Renato, ele me ajudou muito, tá ligado? Sim, todos nós, mano. Ele tá ajudando os moleques ali. Então, cara, eu queria de alguma forma agradecer. Agradecer o general. Então, mano. E, cara, aí vocês são sensacionais. Sempre que eu venho aqui, vocês me recebem muito bem. Só desculpa pela bagunça, né, mano? Não, que isso. Vocês chegaram tudo meio doido. Eu já dei uma saídinha, voltou com muita tatuagem. Pois é, aí, ó. A gente não perde tempo. Próxima vez, você vai dormir no meu quarto. Bem arrumadinho, bem bonito, errosinho. Não, é, tá bagunçado, mas eu dormi na cama. Tá de boa. Gostei. Cara, o mais importante é que eu dormi sozinho, velho. Nossa. Porque só por não dormir com o Boto e com o Lomba, os caras roncam demais, mano. E peida, deve peidar. Peida pra caramba. É? Rapaz, eu vou dar um peido, meu amigo. Eles são fedidos, mano. Eu adoro eles. Todo mundo fez topaz, sabia? Todos eles? Todo mundo. Vou mostrar pra vocês, chega aí. Mentira. Botão, mostra a tatu que tu fez aí. Não, não, não. Essa não, mano. A do caçador da árvore, mano. Eles não estão acreditando. Nossa, olha que mito. Fez isso aí, Jorge? Fez, fez. Olha lá, mano. Você também, mano? Aí, ó. Mentira. Mentira. Todo mundo. Os caras fizeram, mano. Mas o que é? O Renato não tratou mais caçador de lenda? Como é que é? Nós somos os backups de Santa Catarina. Olha os caras. O backup de Santa Catarina. Ah, mano. Dá uma... Mano, a pira é homenagear a galera. O que ele vai fazer com o Thiago Reis aqui? Thiago Reis? É. Deixa eu ver como é que é. O meu nome e o simbolinho do YouTube. O Reis, se quiser, eu faço, cara. Reis. Não sou o nome. Reis. É que ele é Reis também, né? Claro. Aí, ó. Ele é Reis também. Será que vocês são primo, velho? Graças a Deus, não. Não, mas nada a ver. Eu sou o Boto Fiorinho. Então, agora é o seguinte, mano. Ei, agora é o seguinte. A gente fez a árvore. Agora vocês vão ter que fazer o Boto. Que é um Boto. Ouviu essa? Fazer um Boto aqui? Não, não, não. O Boto é aqui, ó. Aqui. Ah, mas não vai caber. Aqui na barriga. Ah, não vai caber na barriga, não. Por quê? Do tamanho dele? Não, é só. É pequenininho, pô. Não sou eu só que te zoa, hein, velho. Você, eu nem vou falar nada. Cadê meu almoço, Bruno? Vamos lá comer? Vamos lá comer. Bora lá comer, então, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí. Parabéns. Gostou? Gostei. Então, bora lá comer, que hoje vocês vão pagar meu almoço, então. Rapaziada, então é isso, mano. Se a galera aí dos Caçadores Lendas curtiu, aprovou. Eu fico feliz, mano. Porque eu tava com um pouco de medo aí se eles iriam curtir a sua homenagem, se eles talvez iriam ver de alguma forma diferente. Mas a rapaziada curtiu, ficaram bastante... Como é que é aquela palavra, Boto? Lisonjenado. Como? Lisonjenado. Não, acho que não é essa parada, não, mano. É o que, então, Bruno? Eu não sei, eu tô perguntando pra ti, mas não é. Sabe como é que é, Lombardi? Aquela palavra? Como? Lislonjeado. Como? Lislonjeado. Lislonjeado? Bruno, não querendo botar palavras complicadas no vídeo, né, mano? Confundindo a galera. Mas é isso aí, mano. Eles curtiram. Então, vamos almoçar lá, porque eu tô com fome. Os caras falam, falam, falam. E tu faz nas frentes das câmeras, cara, mano? Fazer o quê? Porra. Porra, Bruno? Porra o microfone aqui. Foi na frente das câmeras, mano. A galera não curte, mano. Tu tem que respeitar. Eu não faço, cara. Não, é. Isso aí não dá, velho. Não dá. Eu não posso dar logo nas câmeras. Vamos fazer um abaixo-assinado pra ser proibido de peidar na frente das câmeras. Aí, meus amiguinhos. Trouxe pra vocês almoçar, né? Aí, ó. Botão. Salada. Olha aí, ó. Saiu tudo aí, ó. Eu sei que é o prato preferido, hein? A gente fala... Não gosta de salada? Não, eu tô com ele, pô. Nós falamos que a partir de segunda-feira... É um prato pra cada um. Já tá chegando no nosso prato, claro. Não, mas falamos que em balneário. A gente vai fazer de segunda-feira. Isso aqui não é aquela coisa que eles colocam nos olhos pra fazer tratamento? Isso. Exatamente. Mas vai botando a mão no meu prato. Ó, dá um desse branquinho pra ver se é bom. O que que é isso aí? Rabanete. Rabanete, mano. Eu também não faço nem ideia o que que é isso aí. Cara, isso aqui, na verdade, é pra levar pra porquê. Mentira, né? Tu acha que é da salada, meus amigos? Aqui, ó. Picanha, mano. Picanha. Você que tá pagando? É você que tá pagando? Não, não. É nós três. Eu, o Boto e o Jorge. E por que o Lomba não é de gente? É porque o Lomba tá acompanhando nós aí. Tá gravando vídeo, Lomba? Ele tá pagando. Tá gravando também, né? Lomba. Ih, ele tá gravando. Não, então vamos dividir em quatro, mano. Não, olha aí, ó. Picanhazinha pra rapaziada. Já tinha comido picanha? Óbvio, né? Tu falou que nunca tinha comido Nutella. Ah, Nutella é uma coisa, picanha é outra. Ah, não sei, né, mano? Já comi, o Jorge me chamou uma vez pro churrasco, foi na casa dele. Fez picanha pra nós e não foi. Top, top. E nem me chamou, né? Valeu, valeu. Então, mano, vamos comer essa picanha aí. Arrozinho, tá vindo uma batatinha também. Bora almoçar. Arrozinho, tá vindo uma batatinha também.